Olá, esse é o canal Universidade do Empreendedor Digital e para você que não me conhece, o meu nome é Felipe e aqui no canal eu crio conteúdo para você que quer iniciar o teu negócio digital na internet, ganhando uma renda extra ou transformando disso o teu trabalho em tempo integral. E você que já conhece a gente, já está inscrito no canal, seja bem-vindo mais uma vez. Se você está gostando do nosso conteúdo, eu peço por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, para você é só um cliquezinho ali, mas para a gente ajuda bastante a disseminar mais conhecimento para outras pessoas e nos ajuda a criar mais conteúdo gratuito, tá? Dá uma ajudinha também, segue a gente lá no Instagram, arroba Uni Empreendedor Digital, conteúdo de LED diferente do daqui e eu tenho certeza que você vai conseguir ter mais um contato e para interagir conosco conteúdo nas nossas plataformas, tá joia? Eu vou fazer hoje uma revisão de um vídeo que foi feito ano passado, o pessoal teve muita dúvida, continua tendo muita dúvida e graças a uma mudança que a gente teve na plataforma, hoje é possível você trabalhar com dropshipping dentro do mercado livre, tá? Na verdade, o dropshipping ele é um formato que existem muitas dúvidas em relação a três coisas, três pontos principais, tá joia? O primeiro é a liberação de dinheiro, né? Como é que funciona, eu tenho que colocar dinheiro antes, não tenho que colocar. A segunda coisa é a questão da logística, né? Quem que vai fazer o envio, para onde que vai, como vai e o terceiro ponto, como é que você vai fazer para não estragar a tua reputação do mercado livre por causa dos prazos, tá certo? Então, o mercado livre funciona assim, há uns anos atrás, você tinha uma opção lá, que você tinha um negócio chamado tempo de produção, que você podia listar um produto e você dava um prazo para que você pudesse fazer aquela logística. Depois, eles mudaram a plataforma e você tem 24 horas para fazer a postagem. A partir do momento que eles implementaram essa nova política de 24 horas, impossibilitou a gente de fazer uma logística mais longa. Então, você até conseguia fazer a logística, só que pelo atraso, por você não conseguir usar aquele label de postagem em 24 horas, se você trabalhasse só com dropshipping, eventualmente a tua conta ia caindo, tua reputação ia caindo, né? Porque você não estava respeitando os prazos, até o momento que os teus anúncios eram veiculados muito pobremente, né? Você não tinha visualização nenhuma, ou a tua conta, ela acabava sendo banida e bloqueada por reclamação dos usuários, mesmo que você deixasse bem claro dentro da plataforma e nos teus anúncios de que o produto estava fora do país, que ele ia ter um período para chegar e isso aí acabava prejudicando muito o vendedor, tá? Se você não tem familiaridade com o que é dropshipping, eu vou dar uma explicação rápida para você. Dropshipping é o ato de você vender um produto sem ter esse produto em estoque. Você anuncia o produto, quando o cliente compra de você, você vai no fornecedor e compra especialmente aquele produto e o fornecedor, você faz o pedido, o fornecedor manda o produto diretamente para a casa do teu cliente, tá? Salvo raras exceções, você vai me perguntar assim, eu preciso colocar dinheiro no dropshipping? Sim, você precisa. Existem poucas plataformas que liberam o dinheiro para você no ato do pagamento do produto, tá? O eBay é uma plataforma, vou usar como exemplo porque eu tenho o treinamento, é uma plataforma que eu trabalho bastante, então você consegue no eBay, quando você já tem um nível razoável de reputação, a hora que o cliente faz o pagamento para você via PayPal, o PayPal já libera o dinheiro na tua conta e você consegue usar o dinheiro que está liberado na tua conta para fazer o processo logístico, tá? Mas outras plataformas, para proteger o teu consumidor, ela libera o pagamento depois que o teu usuário recebe o produto, tá? Então, você vai falar assim para mim, não, não dá, dá, não dá, você tem que colocar dinheiro antes, tá certo? Então, o teu cliente vai fazer o pedido, a plataforma que ele usar, no caso, a gente está falando aqui de mercado livre, né? Então, ele vai reter o dinheiro e você só vai receber o dinheiro depois que o teu cliente receber o produto, se você usar o label de postagem deles dois dias, se você não usar, depois de 28 dias. Então, eu vou mostrar para vocês no vídeo como fazer os pedidos, esse processo que eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar eBay e AliExpress usando como fornecedor, mas você pode usar qualquer plataforma fora do país para fazer esse procedimento. Ele acaba não sendo um dropshipping, porque em vez do teu fornecedor mandar o produto direto para o teu cliente, você vai ter que intermediar a logística, você vai ter que mandar ele para você e daí de você, você envia para o cliente por causa do procedimento do mercado livre, tá? Mas ele sendo feito bem e feito, corretamente, com parcimônia, com cálculos corretos e respeitando os prazos, é um negócio perfeitamente escalável. Então, eu vou mostrar para vocês a questão, as maiores dúvidas que apareceram na revisão do vídeo, que foi o primeiro vídeo, está na descrição aqui do vídeo, vou deixar para vocês, foi a questão da reputação, tá? A questão utiliza ou não utiliza o label de postagem do mercado livre e a terceira questão, como é que fica a minha reputação e liberação de fundos com todo esse processo logístico. Então, vamos para a tela do computador, vou mostrar para vocês e daí eu espero que sane todas as dúvidas em relação ao dropshipping utilizando o mercado livre como plataforma de venda. Então, ó, eu vou mostrar para você agora como é que você vai fazer a questão logística para vender no mercado livre, tendo o produto fora, você não tendo o estoque do produto, tá? Lembrando que é o seguinte, esse exemplo aqui que nós utilizamos, ele não é um produto lucrativo, tá? Não se espelhem nesse produto. Isso aqui eu usei só como título de curiosidade para vocês entenderem a questão logística, para a gente sanar todas as dúvidas de como é que funciona o dropshipping, que na verdade, nesse quesito aqui do mercado livre, nós vamos ter que usar um sistema chamado CrossDoc. Então, vamos lá. Primeira coisa, se certifiquem que o produto é exatamente o mesmo que você anunciou, tá? Tamanho, característica, cor, tem que ser exatamente igual. Bom, segunda coisa, vem aqui no produto, veja qual é o formato, se esse produto é enviado para o Brasil, tá? Que eu já deixei configurado aqui no Aliexpress o país e a nossa moeda. E veja, isso aqui é muito importante, tá? A estimativa de entrega. Então, como a gente vai usar o EMS Pack de gratuito, eu estou gravando isso aqui mais ou menos na metade de março, tá? Então, aqui ele está dando para a gente 45 dias de prazo. Eu aconselho vocês a pegarem produtos que têm uma estimativa de entrega mais curta, mas como, na verdade, agora nós estamos numa época que nós estamos com esse problema do coronavírus, está tudo atrasado, então eu vou usar como exemplo aqui para vocês entenderem como se o Aliexpress estivesse me dando 30 dias de prazo para receber esse produto da China no Brasil, beleza? Então, está aqui o produto, tá? A mesma cor, a mesma foto, as mesmas características, o mesmo tamanho. Até esse produto aqui foi super bem vendido, quase mil unidades. E eu já deixei um anúncio pré-feito aqui, tá? Então, eu já coloquei as características desse anúncio, você vai anunciar aqui a marca, qual que é o modelo, se ele é novo, tá? Vamos colocar a cor, ali ele está laranja, você pode colocar a cor de cobre porque ele imita o metal, né? A cor. Você vai confirmar essas características aqui do teu anúncio. A gente vai colocar uma imagem, que nós já deixamos aqui pré-salva, tá? Exatamente igual, do mesmo produto. O código universal do produto, se você não tiver, você deixa em branco ou marca, não se aplica, tá? Mas você pode também procurar esse código universal no Google com o nome do produto que você está utilizando. Aí você vai confirmar, vai tentar colocar o máximo de dados que você puder sobre o produto, tá? Eu estou só acelerando aqui para deixar a coisa mais dinâmica para vocês. Tá certo? Vamos para a próxima página. Selecionamos tudo o que nós precisávamos. O preço, você vai escolher o preço de acordo com o que você calculou lá. Dando ênfase aqui que esse produto aqui não é um produto que naquele valor ali ele é rentável, tá? É só título de aprendizado. Vai confirmar, vai escolher a posição, a exposição que utiliza. Eu gosto de utilizar a Premium porque ela dá parcelamento sem juro para o teu cliente. Você vai confirmar o anúncio, tá? Nós vamos utilizar a Mercado Envios. Retirada pessoalmente fica a teu critério, se você quer entregar o produto em mãos. Você vai colocar a garantia, tá? 3 meses ou 90 dias, legislação brasileira. Descrição, se você quiser colocar, tá? Ou não. Você vai anunciar. Você vai voltar no teu anúncio, tá? Nós vamos em vendas. Você vai em anúncios. Você vai no teu anúncio aqui, tá? Você vai clicar em alterar. Vai abrir essa página aqui para você. Quando abrir essa página, pessoal, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir nessa opção aqui, ó. Disponibilidade de estoque, tá? Isso aqui é o que vai permitir com que a gente faça essa logística aqui. Então, o que que acontece? Aqui, o Aliexpress, ele me deu 45 dias, mas eu vou utilizar 30 dias a título de aprendizado. Aqui, ó. Você vai colocar que o prazo que esse produto vai estar em estoque para você é daqui 30 dias, tá? Pode ser prazo de... Prazo de manuseio, handling time, como tem no eBay. E você vai confirmar. Então, o que que acontece? Quando o teu cliente comprar isso aqui, ele já vai saber que esse produto aqui, ele vai estar disponível daqui 30 dias. Como é que você vai fazer a logística, então? O cliente comprou, tá? Ele foi no teu anúncio. Comprou o produto, beleza? Então, ele veio no teu anúncio, ele comprou o produto. Você vai vir aqui no Aliexpress, você vai comprar esse produto aqui. E esse produto, ele vai levar 30 dias pra você pra chegar. Eu tenho que usar o label de postagem do Mercado Livre? Tem. Por quê? Porque se você não usar o label de postagem, tá? O Mercado Livre vai derrubar a tua reputação. Então, você vai receber o produto. A partir do 30º dia, o produto vai chegar, você vai pegar, vai emitir o label de postagem. E vai mandar o produto com o label de postagem. Por quê? Porque você mandando com o label de postagem, a tua reputação não vai ser alterada. Então, você tem que prestar bem atenção aqui nesse prazo. Sempre é bom dar uns dias a mais, porque a logística internacional, ela é demorada. E aí, você usando o label de postagem, automaticamente, dois dias depois que o teu cliente receber o produto, tá certo? Você já tem o teu dinheiro liberado na conta do Mercado Pago. Então, aí a gente entra no segundo ponto. Você tem que entrar com o dinheiro antes, tá? O dinheiro não vai ser liberado pra você. Você tem que ter capital pra investir. O que que acontece se você não usar o label de postagem, tá? O pessoal perguntou, o que que acontece com o label de postagem? O Mercado Livre, ele vai cobrar de você esse label de postagem, tá? O valor, dependendo aí do produto, 30, 35, 40 reais. E depois de 28 dias, se o label não for utilizado, esse label, ele é cancelado, o dinheiro é estornado pra você, mas, em contrapartida, você também só recebe o valor da venda integral depois que o label de postagem cair, tá? Por isso que eu não gosto de utilizar a entrega em mãos. Porque se o cliente não confirmar que ele recebeu o produto, você tem que ficar esperando o dinheiro por 28 dias e ainda derruba a tua reputação, tá certo? Então, essa é a questão logística. Agora, a questão de cálculo. Vou fazer um cálculo rápido aqui pra vocês. Se você comprar um produto no AliExpress, tá? Você vai ter que pagar uma taxa de 15 reais de despacho postal. Em alguns casos, essa taxa é cobrada, em outros não. Tudo vai depender de como tiver a Receita Federal quando o teu produto chegar. Se você for taxado, você pode ser taxado em 60% do valor do produto. Em alguns estados ICMS, tá? Eu me encontro no estado do Paraná, 18%, mas não está sendo cobrado aqui. E menos 16% do valor do produto no Mercado Livre pra anúncios premium, que oferece parcelamento sem juros e frete grátis. Bom, vendas abaixo de 120 reais, o Mercado Livre ainda te cobra mais uma taxa de 5 reais. Então, se a gente pegar um produto que nem esse aqui, tá? Ele está 149 aqui. Se ele te custou 100 reais, você tomou a taxação de 60%, tá? Mais o despacho postal, ele vai te custar 175 colocado no Brasil na tua mão com frete grátis. Pra esse produto aqui, se a gente estivesse utilizando, ser rentável pra você, ele teria que ser vendido aproximadamente aí uns 250, tá? 250, eu vou chutar 270 aqui pra gente fazer uma estimativa. Menos os 16% do Mercado Livre. Sobrou 226. Você vai oferecer aí um frete grátis pra esse produto, vai dar mais ou menos uns 30 reais, tá? Menos os 175 que você pagou pelo produto. Então, 21 reais e 80 centavos se a gente fosse vender esse produto aqui, tá certo? Como a gente sabe que, eu mostrei ali pra vocês, que ele é vendido em torno de 90 reais, então esse produto aqui ele não seria rentável. Mas as dúvidas que eu queria tirar em relação à logística são essas, tá? Você pode fazer isso com o eBay, você pode fazer isso, só que ali no caso do eBay você tem que utilizar redirecionando o bordor, porque a maioria dos vendedores nos Estados Unidos pararam de mandar pro Brasil por questão de fraude, tá? Então eu até mostro isso no treinamento Master eBay que a gente tem. Mas basicamente, pra você fazer a logística e sanar todas as dúvidas de como trabalhar, você tem que mandar o produto pra você e utilizar o label de postagem pra você ter a liberação do dinheiro. Você tem que colocar dinheiro antes se você quer trabalhar nesse formato sem stop. Bom, pessoal, se você quer trabalhar com esse formato, tá? Dá pra começar com um pouco capital, dá, mas você tem que ter um pouquinho de dinheiro, porque, como você viu, você vai ter que fazer todo o processo logístico, você vai usar a label de postagem do Mercado Livre, e o dinheiro só vai ser liberado dois dias depois que o teu cliente te receber o produto. Então você tem que ter um pouco de capital, tá? É uma ilusão eu chegar pra vocês e falar que não, você vai começar um negócio próprio sem dinheiro, porque mesmo nas plataformas em que o dinheiro é liberado, o próprio sistema de pagamento, no caso do eBay, que é o PayPal, se o teu cliente tiver qualquer problema, ele pode bloquear o teu pagamento junto à plataforma, então você, na verdade, o dinheiro do cliente, ele tá com você virtualmente, mas o PayPal, ele pode retirar em caso de abertura de caso, tá? Em caso de atraso, de alguma tentativa de fraude. Então você tem que ter em mente, como vendedor, que a plataforma de pagamento, ela sempre vai beneficiar o cliente, tá? Sempre o comprador. Então, agradeço muito a audiência, se vocês estão gostando do nosso conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos, dá uma olhadinha no nosso Instagram, Unimpreendedor Digital, tá? E dá uma olhadinha no nosso treinamento de eBay com importação pessoa física, a gente já tá com uma galera fazendo aí, tendo resultado, grupo de aluno, tá? Nós estamos com 100 alunos em 15 dias aí, tá bem legal, tá bom? Então obrigado pela audiência e até a próxima! Tchau!